Olá, Helper! Professor Denis da área e eu vim aqui para te desafiar. Esse é o nosso Help Desafio número 1. É um desafio que eu vou estar soltando toda sexta-feira e a resposta vai ser dada na terça. Então é para você passar o fim de semana pensando nesse desafio. O desafio é o seguinte, dado uma função f de x igual a log de x sobre x menos 1, qual é o resultado de f de x mais 1 mais f de x? Então esse é o nosso desafio 01, nosso primeiro desafio. E eu vou torcer aí para você passar esse fim de semana estudando sobre esse desafio e tentar chegar em uma das nossas respostas. Se você quiser baixar essa imagem do desafio para poder mandar para os seus colegas, entra lá na nossa fanpage, lá no Help Engenharia Aulas e baixe essa imagem que essa imagem vai estar lá disponível para você poder compartilhar com seus colegas. Na terça-feira eu estou colocando aqui no YouTube, terça-feira eu vou pôr no YouTube, a resposta desse desafio, tá bom? Que eu espero até terça. Um abraço!